Então, é Natal. E das tradições cristãs, a mais bela e mágica é, sem dúvida, o presépio. Foi criado por São Francisco de Assis para mostrar a peregrinação de José, Maria, Jesus e os reis magos, trazendo assim para os fiéis o lado visual da passagem, que então só era contada e que a partir daí começou a ser representada. Esta matéria sobre presépios foi feita pelo Duírio já há alguns anos, pois ele andou pela região inteira documentando alguns presépios. Foi a Tabatinga, a Itápolis, entre outras, vindo finalizar aqui em Imbitinga, registrando de cada um as suas características e peculiaridades. Uma matéria singela e propícia para esta data. Oizationכ Saúde 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 Queridos amigos da TV Cidade, das coisas encantadoras do Natal, sem dúvida alguma o presépio é o seu ponto alto. Quanta magia e pureza ele representa para todos nós. Desde criança, estamos habituados a observar os seus personagens. O menino Jesus, José, Maria, os três reis magos, os pastores, os carneirinhos. Quanta recordação tudo isso nos traz. Foi São Francisco de Assis, que viveu só 44 anos, de 1182 a 1226, e foi sem dúvida um dos mais importantes santos da cristandade, quem organizou o primeiro presépio para relembrar o nascimento de Jesus. Para levar aos amigos esta tradição, filmamos em três cidades, Itápolis, Ibitinga e Tabatinga, filmando suas igrejas com seus presépios tradicionais. E, por fim, filmamos também pequenos e singelos presépios caseiros. O que está sendo focalizado é o da paróquia do Divino Espírito Santo de Itápolis, sendo o seu pároco o cônigo Edenir A.B. Rovere. É Natal! Viva Jesus! A.B. Rovere. A.B. Rovere. A.B. Rovere. A.B. Rovere. A.B. Rovere. Este presépio foi elaborado na capela do Sagrado Coração de Jesus do Lar São José, em Itápolis, dirigido pela irmã Solange e auxiliada pelas irmãs Simone e Lindy Nalva. Como disse a irmã Simone, é um presépio simples, singelo, como Jesus. Música Na paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho de Tabatinga, cujo paroco é o padre Henrique Napoleão Pongelupi, auxiliado pela secretária Luciane. Observe que neste presépio se reproduz uma gruta, na qual nasceu o menino Deus. Música 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 Estamos mostrando agora o lindo presépio da paróquia do Senhor Bom Jesus de Ibitinga, que está sob a orientação do querido Padre Lourival. Peço permissão para dizer um poema de minha autoria, denominado O Natal do Menino Negro. Era noite de Natal, pai Joaquim, negro velho, de carapinha branca e pito na boca, sentado na porta do barraco, escutava de longe a buia, a buia da festa dos patrão. O seu barraco estava escuro, mas a casa dos patrão, essa parecia um sor, um sor de tanta luz. Pai Joaquim falou um negrinho, por que lá tem tanta festa e nós aqui nem de comer. Não fique triste, meu filho, aqui tudo é de passagem, lá no ar tocou o divino, a festa será para nós. Olhando para o céu, teve uma visão, uma multidão sendo barrada numa porta. Viu também um negrinho, preto como jabuticaba, lindo, vestido de anjo, e que soube o zoiá, invejoso, dos festeiros dos patrão e entrando radiante. Era a porta do céu, era um outro Natal. Atualidades do Ilho Galho Desejam a todos os telespectadores Um santo Natal e um feliz ano novo. É Natal! Viva Jesus! Desejam a todos os telespectadores